Número 25, processo número 48500, 001434, 2001, 21. Prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Henry Bordem, Isabel, Portugóis, Rasgão e Edgar de Souza, otorgada a empresa metropolitana de águas e energia SA, EMAI. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Só corrigindo aqui também no processo, não está dizendo que é autoprodução, não. Eu que fiz a conclusão. Bom, essa aqui também é o caso semelhante aos dois anteriores. As usinas estão aí de estado, Isabel, Rasgão, Henry Bordem, Edgar de Souza e Portugóis. Mas aqui eu preciso me deter um pouco mais no relatório e no voto. Em 5 de 11, estou no item 2, de 2009, por meio de carta, a concessionária solicitou a prorrogação do prazo de concessão dessas usinas e, à época, atendeu a todos os requisitos da portaria DINAR em 91, de 10 de abril de 96. Em 23 de 2012, o correspondente processo foi encaminhado ao MME, com a decisão da diretoria da ANEL, expressa no despacho 720, de 2012, que recomendou a prorrogação das concessões da UHE Rasgão, Henry Bordem e da UHE Portugóis, não recomendando a prorrogação da concessão da UHE Isabel. Na oportunidade, foi sobrestada a decisão referente à UHE Edgar de Souza. Em 11 de 9 de 2012, foi publicada a MP 579, regulamentada pelo decreto aí listado. Em 24 de 10 de 2012, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do MME devolveu o processo para a ANEL, ou seja, o processo que já tinha sido encaminhado para lá, para que fosse feito reexame da questão nos termos da MP 579, de 2012. Em 2 de 10, a ANEL estabeleceu aquelas orientações lá, sobre quais eram os documentos necessários, etc. Em 15 de 10, a interessada encaminhou a documentação discriminada no despacho citado. Por meio da nota técnica 419, a SCG fez análise do assunto. Bom, então, novamente, as quatro usinas, que estão agora submetidas à MP 579. A FUTONI tem 12. A SCG verificou que foram atendidas as condições estabelecidas pela MP citada, recomendando que este colegiado encaminhe a solicitação da interessada à UME para as providências pertinentes. Porém, observou que a solicitação de prorrogação já havia sido deliberada pela ANEL, oportunidade em que a diretoria recomendou a prorrogação da concessão da UHE Rasgão, da UHE Rimbord e da Portugais, não recomendando a prorrogação da UHE Isabel, que já não estava em operação desde julho de 2003. Ou seja, a razão de não recomendar a prorrogação da UHE Isabel é porque ela já não está em operação. E tem lá uns problemas ambientais, etc. Quanto à UHE de Gado Sousa, decidiu pelo sobrestamento do exame da questão, até que a revisão do projeto de base dessa usina fosse concluída pela SGH. Com a publicação da MP, o MME retornou o caso ANEL para que fosse instruído sobre o novo marco legal. A SGH sugere que, exceto pelo caso da UHE de Gado Sousa, seja mantida a recomendação anterior, com o que eu tenho que concordar. A EMAI, em sua correspondência, ou teria, né, observa que cumpriu todos os prazos previstos na legislação, tendo encaminhado seu pedido 36 meses antes do termo de suas concessões. A ANEL, no que de cabia, encaminhou o processo devidamente instruído ao MME, que o devolveu após a emissão da MP. Entendo que não se está a descumprir qualquer contrato, ou seja, o MME, ou quem quer que seja, pois a prorrogação lá prevista no contrato anterior era condicionada. Mas o caso deixa evidente um risco regulatório de grandes proporções, pois um administrado pode ter seus direitos limitados por um atraso da administração pública, seja ele proposital ou não. No entanto, o parágrafo 7º do artigo 1º da MP 579, de 2012, apesar do enorme risco regulatório empreendido, alcança os casos dos processos que estavam em tramitação. Isso está lá expresso nesse parágrafo 7º. Razão pela qual, para não cometer ilegalidade, não posso recomendar que o pleito da empresa seja acatado, tal como o seu pedido original, apesar do meu desconforto. Ou seja, ao contrário do que disse o procurador-geral, eu até entendo que ninguém tem direito a regime anterior, mas isso não deve ser feito sob o risco de se aumentar o risco regulatório, coisa que a ANEL e o próprio Ministério tanto têm se esforçado para diminuir. Quanto ao HE de Gades Sousa, visto que a empresa sinalizou pela ampliação do empreendimento com vista ao aproveitamento ótimo já identificado, aquela área técnica sugere que seja recomendada a prorrogação de sua concessão por mais de 30 anos, incluindo no respectivo contrato de concessão uma cláusula que determina a ampliação do empreendimento até o ótimo identificado. Lembro que essa não foi a posição inicial da SCG, que por meio da nota técnica de 91, recomendou a não prorrogação da concessão dessa usina. Naquela oportunidade, por solitação da EMAI, a ANEL sobrestou a sua análise até que a revisão do projeto do Badeu da OHA fosse efetivada. Esse item aqui, eu acho que era desnecessário, tendo em vista que a própria área era mesmo mudou de posição. Diante do exposto, que consta do processo 48.500.014.34.2021, voto pelo encaminhamento da solicitação de prorrogação das concessões da usina hidroelétrica Rasgão, Edgar de Souza, Henrique Bode, Porto Góis, a UMAI, bem como por recomendar o indiferimento do pedido de prorrogação da concessão da UHA Isabel, requerido pela EMAI. No caso da UHA e Edgar de Souza, o UMAI deve ficar atento para a obrigação de ampliação para atendimento do aproveitamento ótimo. É o voto. Que discussão? Essa Isabel pediu a prorrogação? Apesar de estar fora de operação. Pediu? E ratificou o pedido? Ué, essa não está desativada? Eu não quis perder a oportunidade de pedir, vai que dá certo. E Edgar de Souza, ela é o que? É serviço público? Toda serviço público. Toda serviço público. Ok, então acho que tem que ser... Ou seja, ela vai entrar no regime de cotas aqui. É. E assim a gente mesmo, assim a gente vai obrigar ela a ampliar. Mas não ampliou ainda, né? Mas então, o que está sugerindo aqui é a prorrogação sujeita ampliação. Agora, se ela vai entrar no regime de cotas, faz sentido econômico exigir essa ampliação? Espera-se que quem esteja estabelecendo as tarifas leve em conta isso, né? Ou então... Pode ser. Caso que ela esteja já ampliada, que é bom disso. Porque todo o custo vai para... É, porque nesse caso, todo o custo vai ser entrar na nova conta. O problema é quando já foi autorizada a ampliação ou já foi ampliado, né? É. Aí não tem mais como fazer. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O caso do Índice de Procaminhamento da Associação de Prorrogação no prazo de coação das usinas hidrelétricas Rasgão, Edgar de Sousa, em rebordo, em Porto Góes, o Ministério de Minas e Energia, bem como recomendar o indeferimento do pedido de prorrogação da HE usina Isabel, requerida pela EMAI. No caso do HE de Edgar de Sousa, o MEI deve ficar atento para a obrigação de obrigação para atendimento do aproveitamento ótimo.